De acordo com analistas, a segunda safra do milho está atrasada. Essa projeção negativa também indica que o produtor terá um gasto maior no frete, que os preços vão continuar elevados quando houver o transporte dos grãos, porque também os caminhoneiros e a transportadora se aproveitam da alta demanda para manter o mercado aquecido. As informações de um grupo vem desse grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial da Universidade de São Paulo e que ajuda a gente a entender esse trabalho. E o levantamento é Fernando Bastiani, que é pesquisador da Exalc Log, da USP. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo espaço. E é isso mesmo que foi comentado aí então, com esse atraso, certo atraso, na colheita do milho safrinha, a gente basicamente tem bastante reflexo na logística. Então, se a gente comparar com a safra passada, como já foi dito, a gente está cerca de duas a três semanas um pouco mais atrasado quando a gente fala no ritmo de colheita. Então, a tendência é que a gente chegue até o final de setembro, no mínimo, com bastante demanda por transporte nas regiões, nas lavouras do país. Então, a tendência é que os preços de fretes se mantenham aquecidos cerca de duas a três semanas a mais do que a gente observou no ano passado. Além disso, o volume dessa safra é muito maior. Então, até como o Matheus já evidenciou na última explanação, os produtores estão com uma certa dificuldade de armazenamento do milho. Isso é decorrente do grande volume da soja que sobrou da primeira safra. Então, a tendência é que também para esse segundo semestre, a gente tenha um grande volume para ser movimentado. Então, além desse atraso nesse pico de frete, a gente também deve observar um acúmulo de volume até o restante do ano, quando a gente fala também pensando no próximo ciclo. Então, a tendência é que, somando esses dois fatores, a gente tenha preços de fretes cerca de 10% a 15% maiores em relação à safra passada, com um preço de combustível muito inferior do que a gente observava no ano passado, por exemplo. É, Fernando, essa questão de armazenamento é um problema sério e já vem se arrastando há algum tempo. E vamos, torcemos para que essa situação seja resolvida logo adiante, porque o produtor tem problemas com isso sérios, e ainda mais com as mudanças climáticas. Fica até difícil de você fazer os cálculos corretamente, porque precisa liberar o armazém, o silo, para que a outra safra possa também ser estocada. Agora, Fernando, só para trazer alguns números para o público em geral, eu tenho aqui alguns dados levantados pela Exalc Log, o preço médio do frete para o transporte de grãos, por exemplo, de Sorriso, no Mato Grosso, para Miritituba, o porto de Miritituba. Lá no Pará, nós temos aí uma situação que em julho foi 316, e agora em agosto já estava previsto para 336. Então, são números elevados no final das contas. É isso mesmo, Fábio. Então, é um mercado de fretes, ele é muito sazonal, então ele acompanha essa demanda por transporte, essas épocas de colheita, e geralmente os preços de fretes tendem a aumentar bastante, e quando a gente fala nesse atraso que você comentou, certamente setembro, historicamente, um período que os fretes geralmente já estavam começando a diminuir um pouco no cenário brasileiro, a gente vê que esse ano o mercado continua bem aquecido. Então, é o que você comentou, o preço em setembro deve ficar em cerca de 8% a 10% em relação ao mês passado. Isso é em função desse atraso na colheita e desse ritmo bastante intenso que deve, principalmente agora, no mês de setembro, ficar focado nas regiões do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, principalmente. É isso, e também tem uma questão que preocupa, e talvez seja por isso até que eles mantêm um preço em alta nesse período, é que o caminhão vai, despeja, e na hora que volta, volta vazio. Então, tem um custo nisso aí também, né? Exatamente, então existe um custo nisso, e é uma época também, quando a gente olha para o segundo semestre, é basicamente quando a gente tem a safra de fertilizantes. Então, se a gente pensar um pouquinho do lado do produtor, com aquele cenário de preço baixo no começo do ano, da soja, do milho, os preços de fertilizantes bastante elevados, a gente vê que o produtor segurou o máximo possível comprar fertilizantes para esse próximo ciclo. Então, a tendência também é que agora, em setembro, outubro, os fluxos de fertilizantes, eles devem também aumentar de uma forma mais tardia, em decorrência desse comportamento do consumidor, tá? Então, o caminhoneiro aí, quando ele vê o frete de grãos bastante elevado, é o que você falou, ele prefere voltar vazio para carregar de novo o grão ali, o milho ou a soja, e acaba deixando o frete de fertilizantes um pouco de lado. Então, é um pouco isso que você comentou, isso acaba impactando também em uma competição maior por transporte com essas outras cargas. Fernando, eu achei interessante também que vocês levaram em conta nesses cálculos, sem dúvida, o combustível, né? Que com o preço do combustível mais, vamos dizer assim, menor, né? Se comparado à safra anterior, isso contribui para, de uma certa forma, ter um recuo aí, mas os fretes mantêm a alta. É isso mesmo, Fábio. Então, assim, se a gente observar, comparar essa época, mesmo a época de agora, de 23, em relação a 22, a gente vê que os fretes estão em patamares muito parecidos, algumas rotas um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas se a gente olhar o custo de transporte, o diesel aí, em julho de 22, ele estava, na média Brasil, 7,50, 7,60, e agora, nesse ano de 23, com as alterações que a gente teve, ele está 5,20, 5,30 na média Brasil, tá? Então, aí, são mais de 2 reais a menos no preço do litro do óleo diesel e o preço do frete continua bastante elevado. Então, assim, se a gente tentar expurgar um pouco esse efeito combustível, com certeza o frete estaria muito maior se a gente tivesse os mesmos preços aí de combustível em relação ao ano passado, tá? Perfeitamente. Fernando, antes da gente encerrar, eu estive pesquisando, a expectativa seria ainda de uma colheita em alta, embora não muito expressiva, mas uma colheita final de milho, segundo a safra, satisfatória, né? Positiva em relação à temporada passada. Essa projeção ainda permanece? Permanece. Então, o Matheus até comentou, o Mato Grosso, ele praticamente finalizou agora, tá? Então, a tendência é que setembro continue bastante intenso, principalmente no Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, tá? Que são os estados aí um pouco mais atrasados quando a gente se compara aí com a última safra. Então, isso deve manter o mercado de frete bastante aquecido e com bastante volume para ser escoado. Vamos acompanhar, então, como é que vai ficar o final da safra e se os números realmente vão se confirmar. Mas já agradeço a presença aqui de Fernando Bastiani, que é pesquisador da Exalc Log, da USP, que trouxe esses números para a gente e indicando essa alta aí realmente no frete, pesando um pouco no bolso do produtor de milho. Muito obrigado. Valeu, boa noite, obrigado. Boa semana.